Música 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 Voltei Voltei da academia E eu tô muito feliz porque fazer academia foi uma decisão muito boa Porque eu tô muito mais resistente pra fazer as coisas Muito melhor da saúde mental também Porque, né, toda a questão química do cérebro, enfim A gente estudando a gente entende o porquê que a gente fica bem fazendo academia, né E minha saúde, né, tem sido uma coisa muito boa Façam academia ou exercício físico na sua casa mesmo Enquanto você não faz academia Não vou enganar vocês, não Eu tô com muito sono Tem um vídeo aqui no canal sobre como acordar mais cedo Eu vou deixar aqui no card E eu fiz esse vídeo com algumas dicas que eu mesma uso Mas isso não me ausenta de acordar com sono Mas eu consigo acordar e viver a vida independente do sono, né Então as dicas daquele vídeo são boas pra ela assistir O bate-papo desse vlogmas vai ser sobre Romantização da vida é uma grande furada E eu vou te explicar o porquê, não me entenda errado É muito legal esse campo da ideia de Nossa, viver os detalhes da vida e deixar as coisas mais Asteric pra você viver aquilo de uma forma melhor e tudo mais É muito legal a ideia Só que na vida real nem sempre vai ser assim Por isso que eu acho que romantização da vida é uma furada Por quê? Às vezes você quer começar um novo hábito Leitura Tá lá com o seu livrinho, beleza e tal Já escolheu qual livro que você quer ler Só que você tem na sua cabeça de que você precisa ler o livro Quando você tá no seu momento Pinterest do dia, sabe? Tipo essas fotos aí que eu tô colocando na tela Às vezes você pensa que é isso Esse é o seu momento de leitura E aí você se depara com a vida real Igual eu, igual qualquer outra pessoa, né? Então, por exemplo Criança gritando no fundo E você tá com a iluminação, às vezes, e não tá tão boa na sua casa Algo desse tipo, né? Minha luz, inclusive, tá piscando E aí você não lê o livro Ou você tá no seu transporte público, né? A caminho do seu trabalho, da sua escola, enfim E você tem um bom tempo pra você ler o livro Mas você não lê porque não é o momento Pinterest do dia Então por isso que eu acho que, em partes A romantização da vida que compartilham na internet É uma grande furada Isso eu tô falando porque eu também já compartilhei Videozinho, assim, de romantização da vida e tal E eu super concordo, gente Que você tem que olhar pras coisas da sua vida Com esse olhar de fazer aquilo com alegria Deixar aquilo mais leve, de alguma forma Mas eu não concordo que a vida só pode ser vivida dessa forma Porque aí você vai deixar de viver coisas Porque você tá esperando o momento perfeito Eu tenho uma aluna, a Emily Que ela, através da mentoria do RPP A gente chegou na conclusão de que ela Ler o livro dela no transporte público Enquanto ela tava a caminho da faculdade Fazia muito sentido A gente tava conversando sobre isso na mentoria E a gente colocou isso no planejamento dela Né? No esqueleto da semana E aí ela leu muito nesse trajeto E isso é muito legal porque essa era uma meta de 2023 Dela Às vezes você tá colocando as metas aí no seu ano E nunca consegue cumprir Por quê? Você tá esperando o momento certo pra começar O momento perfeito pra você Tipo, você quer começar na academia Mas aí você quer esperar você ter aquela roupa incrível de academia Ou você quer esperar ter um fone de ouvido sem fio Sei lá o que você quer Uma garrafa térmica maravilhosa Então, por isso que a Romantização da Vida Pra mim é uma grande furada Essa parte, essa partinha específica de Ah, só vou fazer quando eu tiver esse momento lindo do dia Aí eu fiquei muito orgulhosa da Emily Porque ela botou essa meta de ler mais livros em 2023 E ela conseguiu cumprir dentro de um ônibus, sabe? E é por isso que a gente precisa ter esse alinhamento Agora a minha luz parou de piscar A gente precisa ter esse alinhamento de entender Qual é a minha realidade hoje Como eu posso encaixar os hábitos que eu tanto quero encaixar Na minha vida, entendeu? E aí, trazendo a parte boa da Romantização da Vida Que eu acho que é ok É você pegar a sua realidade que já existe E você tentar deixar ela melhor Então, por exemplo, a Emily pegou a realidade dela De ir de busão pra faculdade todo dia E ler um livro Então ela romantizou o transporte público Lendo um livro enquanto ela tava no caminho Então, seria mais ou menos isso Sabe? Não Ah, eu quero ler um livro Então vou esperar o momento perfeito Não É, você tá naquela realidade Você encaixa algo que vai deixar aquilo mais leve Mais tranquilo Então, isso pra mim é a Romantização da Vida legal E falando também sobre mulher cristã, né? Que nós somos Convidar o Espírito Santo pra fazer tudo com a gente Eu tenho esse costume, né? De fazer uma devocional de manhã E convidar o Espírito Santo pra passar o resto do dia comigo E me instruindo em tudo que eu vou fazer Me ajudando no meu trabalho Enfim, todas essas áreas E é muito bom Isso deixa a vida mais leve Muito mais leve Então, isso pra mim é a Romantização da Vida cristã Você tem que convidar o Espírito Santo pra passar o dia com você E viver cada coisa com você E isso é maravilhoso Porque você nunca tá sozinha E é incrível Então é isso Tomem cuidado com essa ideia de Romantização da Vida Onde você só pode cumprir aquela tarefa Quando sua vida tá muito asterica Porque a vida real não é assim, gente Desculpa dizer Mas a vida real é você no meio do busão Ler um livro Porque é o tempo que você tem É você ir pra academia com a roupinha que você tem em casa mesmo E tá tudo certo Enfim É isso Voltei Agora são 11h13 Minha manhã foi super produtiva Tava aqui editando esse vlog mais pra vocês E eu vou finalizar esse vlog mais por aqui Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo Tô trabalhando agora E é isso Tem bastante coisa pra fazer essa semana Como a maioria das semanas Porque tem aquele projeto Que eu vou fazer em dezembro com vocês E tá chegando E tá muito perto Então Fiquem atentos aos vídeos no canal E também Lá no meu Instagram Então me segue pra você não perder O vídeo tá travando um pouco, eu acho Mas enfim Tá tudo bem Um beijo Até o próximo vlog Tchau